Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Camacuã, realizou na manhã da sexta-feira, 9 de junho, a apreensão de um veículo Fiat Palio. O carro seria usado por uma organização criminosa para a prática de crimes em Camacuã. Segundo o delegado Vladimir Uraque, a organização criminosa é investigada na Operação Silícia 2, que foi desencadeada no mês de abril visando combater o crime de lavagem de dinheiro. A polícia não informou a identificação alfanumérica das placas do veículo. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Camacuã